Na verdade, você vem trabalhando duro, né, cara? Desde quando você chegou aqui, buscando oportunidades, se colocando em discussão. E pode ser que essa oportunidade surja pra você na próxima partida. Como é que você está vivendo essa expectativa de ser comunicado pelo treinador ou não, independente de qualquer coisa? Como é que você está vivendo esses últimos dias? É feliz, né, com a oportunidade. A gente trabalha pra isso, né? A gente quer se sentir importante. É um jogo importante pra nós, pra retomar aí os caminhos das vitórias e o grupo todo está ciente da importância do jogo e a semana está boa. Fechar a semana aí, se Deus quiser, com a vitória no sábado. O Vinícius, no último jogo, o sistema defensivo acabou sofrendo um número atípico de gols. O Botafogo não estava acostumado com esse tipo de... essa quantidade de gols sofridos. Como é que é pra você? Caso entre aí, creio no ano de semana, na vaga do Pará, como é que você está se sentindo pra entrar nesse sistema defensivo, pra poder dar uma solidez maior, melhorar um pouco a condição do sistema defensivo? É, tranquilo. Acho que foi um jogo... É... Não pode esquecer... É... Foi o primeiro jogo que a gente tomou três gols, se não me engano. Então... O professor trabalhou bem na linha defensiva durante a semana. Está todo mundo ciente que tem que ser feito no sábado e... Todo mundo motivado pra voltar ao caminho da vitória no sábado. Vinícius, é... A gente... Eu não quero... Eu não quero traçar paralelo, nem comparar atletas, nem nada. Mas, é... Quando há uma mudança, é... Aquele que entra, ele entra e vem a oportunidade. Ele também pode oferecer alguma coisa a mais, ou diferente, ou de outra forma, do que aquele que vinha doando. É... No que que você vai poder ajudar o Botafogo daqui pra frente, ou especificamente nessa partida, que é a próxima e é a importante do momento? Eu acredito que, ofensivamente, né? Um jogo dentro de casa, um jogo que a gente tem que se impor, né? Estou muito motivado, estou ciente do que tem que ser feito no sábado e... A gente está acostumado com esse ambiente de pressão aqui. Quero deixar bem claro que o ambiente está bom. A gente vem de duas derrotas, mas... A gente está ciente do que tem que ser feito no sábado pra reverter essa situação e... Voltar pro caminho da ajudante. Luiz, o quanto é importante já dar uma resposta positiva, pra não deixar acumular essa sequência negativa. Porque, como você citou, são duas derrotas, três jogos sem vitória. Então, é... O quanto é importante já encerrar essa sequência negativa dos jogos no sábado? O grupo está querendo, Luiz, isso é o mais importante. Está todo mundo trabalhando, todo mundo se dedicando, né? E é importante, óbvio, a gente está aqui pra... Pra vencer sempre, né? Mas nem sempre o melhor... Cada jogo é uma história, né? Nem sempre o melhor vence, mas a gente está... Está trabalhando bastante pra dar uma resposta dentro de campo, que é o mais importante. No sábado aí contra o Guarani. Na condição de ser humano e de atleta, tentando se colocar no lugar do próximo adversário dos jogadores do Guarani. Muita confusão, briga, cobrança de torcida, quase via de fato com o atleta, pichação no gol, ameaça de morte do presidente. Enfim, o Guarani está vendo uma situação bastante delicada. Mas o Brasil do Pelotas também vivia e veio aqui e conseguiu, dentro de campo, separar as coisas e dar uma satisfação tanto pra torcida deles como pra direção deles. Óbvio, estamos fazendo a nossa parte, precisamos receber, precisamos ter mais respeito e tal. O Guarani vem mais ou menos numa situação como essa, enfrentando essa dificuldade e precisando sair do relaxamento. Se você consegue se colocar no lugar dos caras e imaginar a dificuldade que vai ser para o outro corpo aqui dentro? É, acredito que eles vêm com muita fome, né? Obviamente qualquer trabalho, quando o lado emocional, você não está bem ou está com problema em casa, alguma coisa, obviamente tu não vai ainda 100% no seu trabalho, né? Logicamente, o ambiente lá não é bom, mas é, como você falou, né? O Brasil do Pelotas estamentais é uma situação difícil ver que ganhou da gente. Então, o futebol é dentro de campo. A gente não quer dar desculpa, a gente quer dar resposta. E o futebol é bom caso disso, né? Tem jogos de terça e sábado pra... Cada jogo é uma história, tu pode perder um jogo e no outro jogo tu ganha. Então, a gente está bem ciente do que tem que ser feito um sábado pra retomar essa caminhada de vitória, se Deus quiser.